Viva Mãe de Deus e Nossa, sem pecado concebida Viva Virgem Imaculada, a Senhora Aparecida Aqui estão vossos devotos, cheios de fé incendida De conforto e de esperança, ó Senhora Aparecida Viva Mãe de Deus e Nossa, sem pecado concebida Viva Virgem Imaculada, a Senhora Aparecida Virgem Santa, Virgem Bela, Mãe Amável, Mãe Querida Amparai nos socorreros, ó Senhora Aparecida Viva Mãe de Deus e Nossa, sem pecado concebida Viva Virgem Imaculada, a Senhora Aparecida Protegei a Santa Igreja, Mãe Terna e Comparecida Protegei a Nossa Pátria, ó Senhora Aparecida Protegei a Santa Igreja, Mãe Terna e a Senhora Aparecida Viva Mãe de Deus e Nossa, sem pecado concebida Viva Virgem Imaculada, Viva Virgem Imaculada Viva Virgem Imaculada, a Senhora Aparecida Viva Virgem Imaculada, a Senhora Aparecida Amparai a todo clero, em sua tevena lida Para o bem dos pecadores, ó Senhora Aparecida Viva Mãe de Deus e Nossa, sem pecado concebida Viva Virgem Imaculada, a Senhora Aparecida Viva Virgem Imaculada, a Senhora Aparecida Velai por nossas famílias, pela infância desvalida Pela 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 P Amém